No conteúdo nós mantivemos a mesma discussão que nós vimos da outra vez. Na forma, como as pessoas falam que eu tenho um semblante muito sério, eu preciso ser mais solto, mais leve, eu acho que isso ajuda a dialogar. Mas tirando isso, no conteúdo é a mesma discussão, porque os problemas são exatamente os mesmos e eles continuam dizendo que não tem problema na educação, na saúde, na segurança e criando novamente promessas para o futuro de coisas que eles já não fizeram e, na minha visão, não tem compromisso para fazer naquilo que é verdadeiramente os interesses mais importantes da população mais pobre desse Estado. Essa é a diferença de governo Lula e essa é a diferença do que nós faremos em São Paulo. Eu acho que isso vai ficando claro.